Para começar a fazer um tambor, que é um instrumento mais importante para a percussão tradicional, tem que ter uma, que seria uma taula de madeira destas nossas do país, que neste caso é madeira de pinheiro. Esta seria a máquina que faz o primeiro processo, que vai cortar e vai dar as medidas iniciais. Depois, passas a espessura nesta máquina, que é uma máquina de desengrosso. A partir daí, tens devidamente as medidas e a espessura que tu pretendes, que se pretende. E vai para uma câmara de água, que é esta. Agora estava, já está sem água, mas aqui ficam as madeiras durante o tempo necessário para incharem, para lhe dar uma liabilidade. Como há comidas e prontas para trabalhar, passam para esta fase, que é a forma que eu pretendo fazer neste caso, é um bombo. E esta é a parte final de todo este processo. Será um bombo, ainda foram postas as peles. E aqui é outro processo, o tambor, o tal tambor, mais adiantado um pouco, sem peles na mesma e sem encordar. Isso é um bombo. E então vou mostrar... Legenda por Sônia Ruberti